Música Amo ao Senhor O Deus, o Deus e o Senhor Dos senhores Nove a minha voz E a minha súplica Mesmo no meio Da angústia E logo o nome Do Senhor Que sou salvo Vivarei Eu ao Senhor Ó Deus O que me tem, Senhor Tomarei O cálice E na salvação Oferecerei O Senhor Amo ao Senhor O Senhor Amo ao Senhor Amo ao Senhor Amém. Amo ao Senhor, o Deus, os deuses, Senhor, os senhores, ouve a mim, amor. E as minhas suplicar, mesmo no meio da angústia, que tome o nome do Senhor. Amém. 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 Amém.